Olá meus queridos amigos, eu hoje venho vos falar sobre uma experiência que eu tive e que tive a ajuda dos óleos essenciais. E isto tudo aconteceu quando eu fui dar a minha corrida e fui picada por um inseto. Eu não sei o que é que me picou, só sei que senti uma dor forte na altura e depois no dia a seguir comecei a ver uma grande mancha, acho que ainda tenho aqui, mas eu vou colocar aqui também fotos para que possam ver. O que aconteceu? Tive uma reação alérgica a esta picada e demorou um bocadinho mais a ultrapassar esta situação porque eu não atuei logo na altura e só sei que começou-me a dar muita comissão, penso foi no dia a seguir ao final da tarde, sim, e depois só quando cheguei a casa porque não tinha os óleos comigo é que comecei a tratar-se. E então, que óleos essenciais é que eu utilizei? Para colocar topicamente, utilizei a melaleuca, melaleuca, isso parece que não se sabe muito bem, a melaleuca, utilizei peper mint, que é para acalmar, para refrescar, lavanda, também é para acalmar, é antibacteriano, melaleuca também é antifúrgico, portanto, estes três foram a solução que eu arranjei para me ajudar a tratar da alergia à picada, mas utilizei também uns óleos essenciais internamente, utilizei o orégano, pareceu-me bem, não é? Este é ótimo para nós utilizarmos em casos críticos, que ele é um antibiótico natural, e utilizei a copaíba, que eu adoro também, a copaíba, que é um anti-inflamatório, e coloquei numa cápsula vegetal, que eu também já mostrei aqui no outro vídeo, e coloquei três gotinhas de orégano e três gotinhas de copaíba. Em relação aos outros, para utilizar topicamente, que depois utilizei um rolon, até diz aqui para picadas de insetos, utilizei dez gotinhas de lavanda, quinze de peper mint, porque inicialmente eu tinha utilizado dez, mas não estava a sentir aquela frescura que eu estava a precisar, e utilizei cinco gotinhas de melaleuca. e posso dizer que não foi fácil, não foi fácil. Só comecei a sentir mais alívio e a passar ao final de três dias. Para já, penso eu, porque não atuei logo, e é algo que é difícil mesmo de resolver. Tanto que depois fiquei a saber, outras pessoas que também tiveram o mesmo que eu, e utilizaram medicamentos, disseram mesmo que o médico receitou o mesmo antibiótico, porque não passava de outra forma. E foi isso que eu pensei. Como estava infetado, inflamado, fui lá buscar o poderoso orégano. Portanto, estes cinco óleos ajudaram a ultrapassar esta situação, sem tomar qualquer tipo de medicamento, que vai me trazer um efeito adverso. E algo que eu também posso partilhar convosco, é algo para ajudar também na proteção contra as picadas de insetos, para afastar os bichos, para afastar os insetos, que é o Terra Shield. Existe também em óleo essencial, mas eu adoro o spray. O spray é maravilhoso, é só colocar na pele, espalhar e adoro o cheiro também. Adoro o cheirinho. Mas pronto, meus queridos, já sabem que as quantidades, depende de cada pessoa. Convém vocês verem a tabela das diluições, verem como é que se sentem, porque esta é a minha experiência. E pronto, assim partilho mais esta experiência maravilhosa, que me ajudou mais uma vez. Se gostaram do vídeo, coloquem goste, subscrevam no canal, se ainda não são subscritores. Partilhem, comentem e até o próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Tchau. Tchau.